Olá, muito boa tarde. Você está em Exame.com. Eu sou Marcelo Poli e esta é a primeira edição do Direto à Bolsa. O governo pediu pela primeira vez ao Bradesco o cargo do presidente executivo da Vale, Roger Agnelli. A conversa envolveu o ministro da Fazenda, Guido Mantega, e o presidente do Conselho de Administração do Bradesco, Lázaro Brandão. O Bradesco, por meio da Bradespar, é um dos principais acionistas da Vale. O objetivo da conversa foi oficializar a intenção do governo de trocar Agnelli e iniciar a negociação em torno de um novo nome. A ideia de Mantega é fazer a troca na Assembleia de Acionistas da Vale marcada para abril. Mantega disse que o governo ainda não tem preferência por um eventual substituto e propôs ao Bradesco discutir nomes de executivos de fora ou mesmo da atual diretoria. A construtora e incorporadora PDG Realt registrou lucro líquido de R$ 213 milhões no quarto trimestre de 2010. No mesmo período de 2009, o lucro foi bem menor, R$ 122 milhões, período no qual a empresa não havia adquirido a Agri. O EBITDA da PDG somou R$ 396 milhões. No ano, as ações ordinárias da companhia registram queda de 10%. E a OGX assinou com a Agência Nacional de Hidrocarburos da Colômbia contratos de concessão para cinco blocos exploratórios adquiridos em junho de 2010, na cidade de Cartagena. De acordo com o diretor-geral da OGX, Paulo Mendonça, essa assinatura marca a entrada da OGX em um novo ciclo exploratório numa nova fronteira, onde é possível realizar importantes descobertas. Falando em descoberta, a OGX anunciou hoje a presença de hidrocarbonetos na seção albiana na Bacia de Campos. O poço encontra-se no bloco no qual a OGX detém 100% de participação. A OGX que amarga a queda na bolsa em 2011, desvalorização de 7,2%. Mark Möbius, mega investidor focado em mercados emergentes, disse que está investindo em Petrobras. De acordo com ele, o preço do barril de petróleo deve continuar acima do patamar de US$ 100 por barril. Möbius acredita em commodities como petróleo, gás e carvão, já que, segundo ele, a demanda cresce dia a dia. E o Banco Mundial citou em relatório estimativas entre US$ 122 e US$ 235 bilhões em danos provocados pelo terremoto no Japão. De acordo com a instituição, a economia japonesa vai temporariamente se desacelerar, mas o crescimento provavelmente voltará no segundo semestre do ano. Os cálculos citados pelo relatório correspondem a entre 2,5% e 4% do PIB do Japão. A maioria dos mercados da Ásia fechou no campo positivo nesta terça-feira, influenciados por fortes altas em Wall Street, pela presença de investidores em busca de ofertas. O índice Nikkei fechou em alta de 4,3%. Hoje o Banco do Japão injetou mais recursos na economia local. Agora os recursos injetados no sistema financeiro japonês somam 41,7 trilhões de ienes. Este é o Direto da Bolsa. Tudo o que você precisa saber sobre o mercado você encontra aqui em Exame.com. Eu volto na segunda edição.